Com o passar dos anos, as marcas e linhas de expressão deixadas pela idade vão chegando em homens e mulheres. Para alguns, isso é algo natural e não gera incômodo, mas para outros o melhor a se fazer é cuidar da pele. Para isso, existe um grande aliado, o colágeno. A proteína dá estrutura, firmeza e elasticidade à pele, mantendo as células firmes e unidas. Mas se engana quem pensa que o colágeno age somente na pele. Ele é importante também para outros tecidos e para a integridade dos músculos, dos ligamentos, dos tendões e das articulações, ajudando assim a melhorar a saúde. Existem dois tipos de colágeno, o hidrolisado e o não hidrolisado. O primeiro serve para auxiliar na questão estética tanto de homens quanto de mulheres. Isso porque o corpo absorve as proteínas com mais facilidade. O segundo, não hidrolisado, é voltado ao tratamento dos problemas nas articulações. A ação dele no nosso corpo vai ser voltada à estética. Então, geralmente as pessoas que buscam o uso do colágeno acabam tendo essa preocupação com cabelo, pele, unhas. Hoje a gente tem colágeno hidrolisado, que é o colágeno mais utilizado, que geralmente as pessoas, quando vêm buscar, já pedem um colágeno hidrolisado. O que significa que ele tem uma absorção melhor, o nosso processo digestivo não vai ter tanto trabalho para absorver um produto que já está hidrolisado. O colágeno pode ser encontrado em farmácias em três formas, cápsula, sachê ou em pó. O mais recomendado é que seja ingerido com alguma vitamina D, como o suco de laranja, por exemplo. Existe uma quantidade máxima para ingerir por dia. E é importante que quem tome o colágeno faça o uso sempre no mesmo horário, por um período contínuo, para maior eficácia. A gente precisa de 10 gramas por dia. Então é recomendado que faça o uso de um sachê de 10 gramas, ou então desse produto que ele vem em lata, que tu consiga medir 10 gramas. Quando ele está em cápsula, para não ser necessário usar tantas cápsulas durante o dia, 10 cápsulas, porque uma cápsula vai ter mil miligramas, já que a recomendação são 10, a gente sempre indica usar um verissol, que daí ele está com um peptídeo menor, e a absorção não vai precisar de 10 gramas. Então em torno de 2,5 gramas já seria necessário. Então uso de 3 cápsulas ao invés de 10 ou 20 cápsulas num dia. Mas você deve estar se perguntando, quando sei que devo começar a tomar o colágeno? Os principais sintomas da diminuição dessa proteína no corpo são os seguintes. Diminuição da espessura dos fios do cabelo, aumento da flacidez da pele, surgimento de rugas e linhas de expressão, aparecimento de estrias, pele fina e desidratada, e diminuição da densidade dos ossos, o que pode causar osteopenia e osteoporose, por exemplo. Mas não é apenas em cápsulas que você pode encontrar o colágeno. Ele também está presente nos alimentos, como nas carnes vermelhas e brancas. E para quem é vegano ou vegetariano, pode encontrar a proteína em alimentos como a gelatina, nos cereais, no nabo, na avelã, no feijão, no açúcar de beterraba e no broto de alfafa. A absorção desse colágeno, a gente também depende de algumas vitaminas e minerais, como a vitamina C, vitamina A. Então, tem que ter uma alimentação adequada, equilibrada, para ter uma boa absorção do colágeno, além da gelatina, outros alimentos que também contêm. Porém, para pessoas que são veganas, vegetarianas, que não consomem os alimentos de fonte animal, o ideal seria fazer uma avaliação para ver como está o teor de vitaminas e minerais. E, às vezes, dá para fazer uma suplementação com o silício. O silício, ele ajuda na nossa produção natural de colágeno. Então, pode ser uma opção para essas pessoas. Além de prevenir o aparecimento de rugas, marcas de expressão e estrias, essa proteína tem ainda outros benefícios. Fortalece as unhas, melhora o aspecto e fortalece os fios do cabelo, aumenta a elasticidade da pele e dá firmeza às células. O colágeno pode ser usado por todas as pessoas. Geralmente, as que buscam são a partir de 30 anos. A partir dos 30 anos que começa o processo de envelhecimento, até os 50 anos a gente ainda produz quantidade de colágeno. Depois dos 50 anos, essa produção acaba diminuindo, pelo menos pela metade. Então, é recomendado tanto para homens quanto para mulheres o uso do colágeno. Uma das melhores formas de combater o envelhecimento e manter a pele firme é consumir diariamente estes alimentos ou suplementos alimentares de colágeno. Eles podem ser comprados em farmácias, lojas de produtos naturais, farmácias de manipulação ou até em lojas virtuais. Mas é importante sempre consultar um profissional da área antes de começar a fazer o uso. Tudo para melhorar a saúde de cada pessoa.